Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre matriz diagonal. Vamos ler aqui o conceito bem rapidinho e ver alguns exemplos. Se você ainda não assistiu nada sobre matriz, não sabe muita coisa sobre matriz, clica na playlist que tem lá no final da sua videoaula, que você vai saber tudo sobre matriz. Assiste a videoaula matriz 1, matriz 2, matriz 3, que você vai entender tudo sobre matriz, tudo bem? Vamos lá? Vamos ler o conceito aqui de matriz diagonal. A matriz de ordem N diagonal é aquela em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Como assim? Então, está aqui. Vamos ver os exemplos. Diagonal principal é aquela em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Então, vou dar um zoom aqui para ficar legal. E eu vou pegar a diagonal principal. Primeiro, ele fala que tem que ser uma matriz de ordem N, ou seja, uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Essa matriz tem duas linhas, 1, 2, e duas colunas, 1, 2. Então, é uma matriz 2 por 2. Pronto. Ela tem que ser quadrada. O primeiro passo está ok. E depois, você pega a diagonal principal. É essa daqui. A diagonal principal, quem não assistiu, assiste lá. Mas essa diagonal que vem aqui, da esquerda para a direita, aqui de cima para baixo, certo? Essa é a diagonal principal. Quando você circula a diagonal principal, todos os outros elementos são nulos. Isso aqui é verdade. Deu certo aqui. Tudo bem? E essa daqui é uma matriz também quadrada, porque ela tem três linhas, está vendo? Três linhas e três colunas. Então, é uma matriz 3 por 3. O primeiro passo é ela ser quadrada. Aí, você vem e circula a diagonal principal. Vamos circular. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? A gente só consegue fazer diagonal principal na matriz quadrada. Bom, e você pode perceber, depois que eu circulei a diagonal principal, só ficou o quê? Elementos nulos. O resto é tudo o quê? É tudo zero. Então, como todos os outros elementos, deu zero nesta e nesta, tirando a diagonal principal, é claro. Então, elas são matrizes o quê? Diagonal. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Matriz diagonal. Assista a próxima vídeo da aula. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.